Ontem que eu não gravei pra vocês, deu tudo errado. Rotina de uma paulista que decidiu largar tudo pra ir morar no Nordeste. Só perrengue. Nosso carro começou a vazar água e não tinha um mecânico. Chegamos em Alagoas e não tinha uma pousada pra descansar. Então dormimos num posto de gasolina. Meu Deus. Descansamos três horinhas. Saímos quatro da manhã. Nós ficamos parados por uma hora. Porque teve acidente na estrada. A única coisa boa que aconteceu ontem foi o almoço. A melhor churrascaria dos quatro dias de viagem. Fica em Alagoinhas, Bahia. E pagamos cinquenta reais pra comer à vontade. Gostamos da comida, do espaço pra ela brincar e do atendimento também. Não dá nem pra acreditar. Mas Bahia foi um dia mais rápido do que Minas. Agora eu acho que é o fim dos perrengues. Hoje chegamos em Pernambuco. Fica pra ver a reação dos meus socos. Lá em Palmares passamos no atacadão pra comprar o café da manhã. Quanto tempo mesmo que você não vai ser o espaço? Dois anos, né? Finalmente chegamos em Barreiros. Fica do lado de Maragogi. A alegria é que vamos viver na praia. E morar bem pertinho dela. Ai, eu não acredito que isso tá acontecendo. Morar na praia foi um desejo. Uhul! Chegamos! Essa vez tem café aí. Então, eu tô esperando vocês a mais tarde. Tascou! Meu Deus! Vem ver a vó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Que? É a vó. É a vó. Você enganou a gente? Gente! Bom dia, Mi. Bom dia. Bom dia? Você enganou a gente, meu. Eu tô cuidando aqui pra fazer como é que eu gostei. Vó, vó. Você vai? Já desceu. Ah, meu Deus. É o meu. A gente trouxe o negócio do café já. Vó, vó. Deu pra sentir a emoção? Tão sem acreditar até agora. Minha sogra mesmo acha que tá sonhando. Que calor. Agora eu vou me achegar aqui. Mas amanhã eu trago mais um capítulo. É isso. Um beijo. Tchau! Tchau!